Se você quiser conquistar uma gatinha, é só você cantar esta canção para ela Então, sacode o coração dessas gatinhas apaixonadas, DJ Foi bom demais te conhecer, meu bem, mas não sei o que vou fazer É, para lhe conquistar, você, você, é tudo o que eu sempre quis Mas é bonita, é tão meiga, é a garota que eu sonhei pra mim Eu te amo, eu te quero, foi meu coração quem quis assim Você é minha vida, você é meu amor, te peço por favor, me dê uma chance Você é minha vida, você é meu amor, você nasceu pra me fazer feliz Bem feliz, bem feliz, bem feliz Do seu lado amor, eu fico triste a pensar Que eu nunca vou te conquistar É, mas não vou desistir, pois quem amar corre atrás do seu sonho Do seu destino, daquela que lhe fará feliz Mas do seu sonho, do seu destino, daquela que lhe fará feliz Você é minha vida, você é minha vida, você é meu amor, te peço por favor, me dê uma chance Você é minha vida, você é meu amor, você nasceu pra me fazer feliz Bem feliz, bem feliz, bem feliz Do seu lado amor, você, 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 você é bonita É, 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 é bonita Você, tu, 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 você é bonita É, 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 é bonita É bonita É tão mega É a garota que eu sonhei pra mim Eu te amo, mas eu te quero Foi meu coração quem quis assim Você é minha vida, você é meu amor Te peço por favor, me dê uma chance Você é minha vida, você é meu amor Você nasceu pra me fazer feliz Bem feliz, bem feliz Do seu lado, amor